O kit Senspert Parvovirose da Venco Saúde Animal foi desenvolvido para detectar o parvovírus canino em amostras de fezes de cães com suspeita da doença. O teste é feito em apenas 10 minutos, de forma prática, rápida e confiável. Esse kit é composto por uma placa teste, um conta-gotas descartável, um frasco contendo o diluente e um suave. A realização do teste é simples. O primeiro passo é coletar uma amostra de fezes do cão utilizando o suave que acompanha o kit. O segundo passo é mergulhar o suave no frasco plástico contendo o diluente, homogeneizar a amostra e aguardar aproximadamente um minuto. O terceiro passo é coletar a amostra sobrenadante utilizando o conta-gotas que acompanha o kit, evitando amostras muito viscosas e pingar 4 gotas da mesma no local indicado na placa teste, aguardando 5 a 10 minutos até que o resultado possa ser visualizado. O último passo é a leitura do resultado. Se apenas a linha C estiver visível, o resultado é negativo. Se a linha C e a linha T estiverem visíveis, o resultado é positivo. Se apenas a linha T ou nenhuma das duas linhas estiverem visíveis, o resultado é considerado inválido e o teste deve ser refeito seguindo-se as recomendações do fabricante. Linha Senspert, a solução diagnóstica da Venco Saúde Animal.